Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Carlos Araújo, esse é o Comex Blog e hoje a gente está aqui para mais uma live, uma live com especialistas. A gente tem selecionado toda quarta-feira, às 19h, alguém do ramo para falar de um assunto que interessa a comunidade do comércio exterior em geral. Já tivemos aqui assuntos sobre importação de bens usados, laudos, vinhos, Anvisa e hoje eu estou aqui com meu amigo, meu colega de profissão, Rafael. Rafael é especialista em importação, vou chamar por órgãos públicos, porque tem órgãos, autarquias, eu vou deixar que ele fala. E ó, vou dizer uma coisa para você que chegou aqui agora, o assunto está massa, tem uma quantidade de conteúdos aqui, Rafael vai dar uma aula para a gente, eu já vou passar a bola para ele. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Carlos, boa noite, boa noite, Carlos, boa noite, Comex Blog, boa noite, galera do comércio exterior, boa noite a todos. Acho que essa live vai ser bem divertida, vai ser bem esclarecedora. Pois é, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, se quiser, deixe a sua dúvida, deixe o seu questionamento, deixe o seu like também, que é importante para a gente, se achar que tem alguém que gostaria de conhecer sobre esse assunto, compartilhe esse conteúdo, porque a gente tem muito conteúdo para passar aqui para você. Rafael, vamos lá, órgãos públicos, como secretarias, municípios municipais e estaduais, autarquias, fundações, igrejas, partidos políticos, tudo isso, pode ser importador no Brasil? Sim, elas podem, na realidade, o artigo 150, ele abrange muita coisa, né, então, assim, a gente está falando de municípios, estados, autarquias, de maneira geral, fundações, instituições públicas, secretarias, fundações, instituições de ensino, partidos políticos, igrejas, é muito amplo, todas elas, elas podem realizar os processos de importação, sim. Então, aquilo tudo que o importador, uma empresa faz, compra no exterior, compra para ter melhor qualidade, compra para ter preços melhores, tudo isso também é facultado ao órgão público, todos esses que você falou aí, de um modo geral, né? Sim. E chega uma economia bem significativa, uma vez que você não tem a carga tributária. Então, acho que... Pois é, a carga tributária é uma coisa que interessa muito aqui, mas antes, assim, e o radar CISCOMEX, aquela habilitação, qual é que esses entes podem ter? É, é até uma parte engraçada, né? Porque, assim, até a gente que lida, a gente lida com os órgãos públicos, é muito engraçado, porque daí eles começam a fazer a pesquisa e veem que acaba caindo na modalidade expressa, só que na modalidade expressa tem submodalidades lá. Então, assim, é uma sub... é expresso, porém ilimitado. Ah, então, ele vai lá no portal habilita, vai escolher o ECPF lá do gestor que está cadastrado, vai escolher a modalidade expressa, que lá no portal indica que é até 50 mil dólares. Quando ele clicar, avançar, o site da receita vai identificar que é um órgão público e já dar o valor ilimitado, é isso? Exatamente, como expresso. Caso, caso, alguns casos, por exemplo, assistência social ou próprio partido político, fundações, há o caso da necessidade de você apresentar a documentação, mas é uma documentação fácil, por exemplo, o estatuto, o documento de constituição do órgão ou da entidade, anexa no próprio portal, via ECAC, por exemplo, você coloca no próprio ECAC e gera o processo e é concedido um radar ilimitado. Muito fácil. Mas, assim, você só faz isso se nesta fase em que você solicitou já não for dado o ilimitado automaticamente. Então, você tem mais uma etapa ali para subir, nada do outro mundo. Subiu, rapidinho, atualizado. Muito rápido. Você que é gestor público, está nos assistindo, já saiba, radar não é um problema para você, porque tem uma facilidade prevista lá na instituição normativa 1603-2015. E, de um modo geral, Rafael, quais são os produtos que são importados naquilo que você conhece? É. Na realidade, você pode importar tudo, né? Mas a minha especialidade é mais na área médica e hospitalar. Hoje eu venho trabalhando mais nessa parte. Então, assim, hoje, por exemplo, problemas nessa guerra, essa pandemia, aparelhos respiratórios, medicamentos, você tem as máscaras, essas máscaras de proteção do EPI, você tem acelerador linear, raio-x, tomógrafo, ultrassom, seringas, macas, computadores, placas. Você pode, assim, N possibilidades. A gente teve uns casos agora, até pouco tempo, de estudos de helicópteros para a polícia, você tem ambulâncias. Isso tudo a gente está falando de uma carga tributária muito alta. E você vai ter uma economia, você consegue reduzir muito o custo da operação. Pois é, você falou aí produtos de consumo, máscaras, EPIs, mas alguns também bens duráveis, porque você falou equipamentos. Então, pelo que você conhece, existe uma gama de produtos que esses órgãos poderiam se beneficiar. Agora, já tem uma pergunta do Marcio aqui que é muito interessante, está ligado aqui o que a gente está falando. Esses órgãos que se beneficiam também chegam até as cooperativas ou não? Nesses casos das cooperativas, é uma legislação um pouco mais detalhada. Então, assim, a gente teria que ver qual é a questão de, qual é o benefício final, digamos assim. Se vai ser produto para revenda, se vai ser para consumo, o que modifica muito. Tipo assim, quando é um produto para consumo, não há uma necessidade, digamos assim, que a pessoa para a instituição, ela vai lucrar com isso, entendeu? Normalmente, a gente coloca o que? Que são para o ativo fixo e que vai ser utilizado para consumo. Ok. E também tem a característica dela ali de ser aqueles órgãos classificados como os públicos, né? E aí a gente até falaria que em partido político e igreja. Pois é, e esses órgãos se beneficiam de vantagens tributárias? Se eu não me engano, o artigo 150 da Constituição Federal é que trata disso, né? Exatamente. Lá ela tem, são da linha A, linha S, se eu não me engano, e cada uma delas tem uma regra específica, digamos assim. Você tem a questão de, vamos colocar, rendas, serviços, que normalmente é utilizado para a questão de serviços, que você consegue imunidade tributária na questão do IE, do IPI, PIS e COFINS e o próprio ICMS também. Então, assim, você consegue reduzir muito a sua operação. Então, impostos federais, IE, IPI, PIS e COFINS e o ICMS também, mas a ICMS estadual é uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Tributos como o Marinha Mercante também se beneficiam disso? Então, há um estudo, mas normalmente a gente acaba recolhendo o mercante porque é um processo que acaba sendo gerado lá, a solicitação de isenção demora muito e daí o importador normalmente acaba pagando, né? Olha que absurdo, né? Estamos falando de um tributo federal, algo que está previsto na Constituição Federal no artigo 150, mas você precisa pedir, solicitar uma isenção que demora mais do que a liberação do produto, né? É, infelizmente. E daí acaba que, para não acabar gerando o custo de armazenagem, que infelizmente acaba gerando, aí a gente acaba optando por pagamento do frete do mercante, né? Da Marinha Mercante. E assim, e como se comprova que aquela instituição tem direito ao benefício tributário? Então, é até delicado, porque assim, normalmente para você conseguir uma isenção, uma concessão, uma redução, existe um órgão regulamentador. Então, assim, esse órgão, normalmente, no caso, vamos colocar que nem um exemplo da saúde. É gerado, o chamado SEBAS, que é um certificado de comprovação que aquela instituição é de caráter social, caráter para a saúde. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele emite uma portaria que concede aquelas instituições até a redução ou até a possibilidade de você fazer parcerias públicas, de você conseguir emendas. Então, assim, nesse caso, no caso de saúde, é o Ministério da Saúde. Mas daí você tem o Ministério da Economia, você tem a Cultura. Então, assim, depende de qual é a área específica para aquele determinado importador. Ah, então, as secretarias, os órgãos, as autarquias, têm as suas, dentro das suas estruturas, ministérios, que concedem a eles um documento, como é que você chamou, SEBAS? É, o SEBAS é no caso da saúde, mas normalmente é um certificado, é um certificado, é uma portaria que acaba sendo concedida para aquele determinado importador. Então, tem situações que é isento, tem situações que é reduzido, depende da característica envolvida. Pois é, mas eu ouvi casos dizer, eu ouvi dizer de casos em que o próprio Estado, no caso do ICMS, nega o benefício a si mesmo. Como é que se dá isso? Isso é bem comum. E aí, a gente está falando do ICMS, né? A Secretaria de Saúde importou o produto, teve o benefício do IE, do IPI, do PIS, do COFINS, mas a Secretaria necessita da SEBAS para dar o benefício e não dá. Então, isso acontece muito. Na realidade, é irônico dizer, porque assim... Não, é. É o Brasil, né? Ele é o próprio Estado, mas é porque é o seguinte, cada Estado tem suas legislações específicas. Tipo assim, é claro que a gente sempre se baseia no quê? Na Constituição Federal. O artigo 150, ele é bem claro, ele fala sobre a questão da imunidade tributária. Só que o Estado, eles têm suas leis específicas e ele... A maioria dos Estados, ele fala que o ICMS, ele não é relativo jogado para cima da Constituição. Então, assim, ele coloca, ele limita. Por exemplo, ele tem determinado Estado que coloca, assim, medicamentos. Uma classe de medicamentos e fala, esses medicamentos aqui estão isentos. Se você importar algum tipo de outro medicamento que não esteja nessa lista, infelizmente você é obrigado a entrar com processo judicial. Contra o próprio Estado? Contra o próprio Estado solicitando. A Secretaria de Saúde conta o próprio Estado para valer um benefício, por exemplo, medicamento de alto custo. O secretário é obrigado e aí vai e procura você para fazer importação. Aí você tem a importação dos tributos, mas o ICMS não está naquela lista e aí tem que recolher. Exatamente, exatamente. Inclusive, a gente está até com casa, a gente até está discutindo, por causa da questão do município em São Paulo. E o Estado de São Paulo não reconhece aquele medicamento como produto isento. Então, assim, o município, ele está recorrendo à justiça via, tipo assim, é um processo judicial, é um mandado judicial, para explicar que é aquele produto está se baseando na questão do artigo 150 e solicitar a isenção, na realidade, a imunidade. Só que o Estado, ele já recorreu e falando que, olha, tipo assim, na realidade, alegando que o produto deveria constar na lista de produtos isentos e não está. Ou seja, é alguém olhando o manual puro e simples e acabou. Cara, é o município que precisa disso, não tem valor econômico, muitas vezes é uma decisão judicial, mas não está na lista, eu não posso conceder e acabou. Entra na justiça e depois a Procuradoria do Estado ainda recorre do processo. Ou seja, gasta o nosso dinheiro com brigas jurídicas porque alguém não colocou num anexo de produtos isentos. É isso. É, exatamente. E no caso de medicamentos, a gente está falando, assim, de a maioria desses medicamentos são vidas. Então, assim, vamos colocar, tem medicamento hoje parado, vamos colocar, aguardando somente a decisão do ICMS para poder ser retirado e ser entregue ao determinado paciente. Que, às vezes, ele não tem aquele tempo para aguardar. E, assim, é muito delicado, muito delicado. Pois é, mas chega a ser surreal. Porque uma coisa, é uma empresa privada importando e, sabe, um hospital importando que vai usar. Aí você alega, não, tudo bem, o hospital, ele tem fins, pode ser, tenha fins lucrativos, não sei, tudo bem. Mas não, é o próprio ente federativo importando e o ente, a superior, não concede porque não está na lista. E a gente está discutindo o sexo dos anjos. Não é a lucratividade ou não, mas isso é real. Eu já vi, você está dizendo, eu já ouvi dizer, você está falando que sim. E quem controla os limites desses benefícios para evitar má fé, desfio de conduta e problemas? Porque uma coisa, olha lá, ó, liberei, está aqui, e depois, faz como? É, então, isso é um trabalho até com o Ministério Público, o Ministério da Economia, através da Receita Federal, no caso dos produtos para a saúde, do próprio Ministério da Saúde, que normalmente, tipo assim, há uma visita constante, há normalmente, eles vão até, após o desembarácio, é claro, eles vão até as instituições e eles verificam se os bens estão lá, sendo colocados à população, sendo colocados para trabalhar, digamos assim, para consumo, se realmente estão no seu ativo, não estão só declarados. Mas também é uma coisa, assim, muito legal. Por exemplo, a gente lida bastante com o SCONV, que é um sistema do governo, por exemplo, num processo licitatório, por exemplo, de um determinado hospital, toda a documentação está lá, preços estão lá, é como funciona, é como se fosse tipo um pregão, está lá, toda a documentação do processo. Então, ele já se antecipa, ele verifica, qualquer órgão pode verificar esses documentos. Então, assim, há uma transparência muito grande, só que, é claro, sempre acaba agindo a má fé de uma ou outra pessoa. Então, assim, eu posso falar pelas instituições que eu represento. Você tem controles externos para saber sobre isso. Quando a gente fala de uma prefeitura, de uma secretaria, é claro que pode haver o desvio de conduta, mas ela é menor. Mas quando você fala, por exemplo, de uma igreja que tem a mesma possibilidade, ou você fala, por exemplo, de uma entidade filantrópica, ali a coisa poderia ser desviada. Então, o Ministério Público e todos esses órgãos são quem controla se a finalidade para a qual ela foi determinada, se isso está sendo cumprido. Exatamente. Falando de controles administrativos, ali no dia a dia, essa operação exige licença de importação só por ser um órgão público, ou depende de produto para produto? É a mesma coisa. É como se fosse um processo de importação normal. Você pode... Você vai passar pela licença de importação, se há necessidade do produto ter licença de importação. É claro que existe um controle muito maior, porque, assim, quando a gente vai registrar um processo, a gente solicita a Receita Federal, no ato do registro, você solicita a imunidade tributária. Então, assim, existe... No ato da paralitização, já é feita uma análise pelo próprio sistema para verificar se aquela entidade ali tem ou não direito à imunidade tributária. E esses benefícios que você solicita, se tiver licença de importação, já tem que vir lançado na própria licença. Já tem que vir lançado, exatamente. Inclusive, a gente tem que informar, até nos dados complementares, decreto, lei, tudo certinho, deixar ali tudo amarradinho, porque sempre tem um que, por exemplo, um determinado auditor, vamos colocar, seja ele do órgão, porque ele quer saber se você solicitou ou não. Então, assim, é muito importante, nessa primeira etapa, nas listas de importação, você ter todo um controle, antes do, claro, antes de importar realmente o produto. Pois é. Você que está nos vendo e ouvindo aí, se tiver dúvida, coloca para a gente aí, que na medida do possível, a gente vai responder tudo isso. Se você está gostando desse nosso conteúdo, já deixa seu like, que é muito importante para a gente. Eu tenho uma pergunta aqui, que o Leonardo Rigo fez. Rafa, o órgão público pode importar para revenda com fins lucrativos? Eu acho que não. Já imagino que não, porque não é o fim específico dele. O que ele importa é para a utilização pública disso. E no caso dos remédios ali, tem fim específico. Você me falou uma vez, por telefone, que acontece muito questões de remédios de alto custo, que tem que ser importado, que não tem aqui, acaba virando uma operação como essa. é uma importação normal e o Estado ou o município se beneficia disso. Exatamente. A gente sempre coloca, todas as importações são possíveis desde que sejam para consumo. Tipo assim, a finalidade final é o consumo. Então assim, quando a gente coloca a revenda, acho que eu nunca peguei nenhum caso desse tipo e também seria proibido. Ah, então você está falando lá na DI, naquele campo lá da adição ou da LI, não pode ser revenda. Tem que ser consumo ali, né? Tem que ser consumo. Pois é, você que é despachante, está nos vendo e ouvindo, fica ligado nisso, porque ali já é, já cabe um erro. Se você por... Já cabe um erro. Já tem uma multa do artigo 711. Pois é, falando de documentação, além daquela de praxe, fatura, pequenlist, conhecimento de embarque para a operação, tem algum outro documento especial que você anexa no processo para dar celeridade? Então, normalmente pelo próprio CNPJ da instituição, ele já, tipo assim, você já consegue ter uma análise, o próprio sistema já faz essa análise da entidade. Acaba que um determinado produto pode acabar gerando dúvidas e paralisar, por exemplo, num canal diferente. Vamos colocar no amarelo, no amarelo, vermelho, ser selecionado e daí solicitar um ou outro documento, mas documento de prática, por exemplo, manual técnico daquele determinado equipamento para ver se o produto foi classificado de forma correta, o próprio certificado da entidade para ver se ela está em dia com a questão das suas contribuições, se ela está agindo corretamente. Às vezes, é solicitado o balanço patrimonial da instituição para ver se ela realmente está em dia. Mas assim, é uma coisa um pouquinho diferente, mas no fim, é o mesmo tipo de análise. Isso tudo para comprovar regularidade, que se a gente quiser, se você é despachante, você é importador, que está nos assistindo, quiser acelerar esse processo, se der um canal amarelo ou vermelho, você já sobe isso no Pucomex, lá na anexação digital, que já facilita o processo. E a questão é uma doaneira, no dia a dia ali, canal vermelho ou amarelo. Tem alguma facilidade ou segue um rito formal, normal, como qualquer outro? Então, a gente fala bastante que há sempre um bom senso, não existe nenhuma mágica. Tipo assim, o procedimento é normal para todos, só que as instituições, por exemplo, de saúde, de assistência à saúde, normalmente os pessoal já olham com um olhar um pouco diferente e acabam dando uma certa prioridade. só que às vezes acaba acontecendo o contrário. Tipo assim, simplesmente eles pegarem e falam, não, exatamente por ter a imunidade tributária vão dar um rigor maior e até verificar se essa instituição está em dia. Tipo assim, não é só pegar e importar, vamos fazer um pente fino com isso. Então assim, eu já peguei casos, por exemplo, de fiscalização que ele ia até o local para estar verificando se os produtos ele já pega, já faz um histórico de todas as importações para ele ter a certeza de que o produto que ele está liberando naquele momento se aconteceu alguma má fé, por exemplo, no processo anterior. Assim, mas é legal, essa parte assim, eu falo que a cada processo assim, é uma situação totalmente diferente uma da outra e é muito legal essa parte porque assim, a gente consegue realmente colocar o produto para o público. Digamos assim, é um produto que está sendo importado por uma entidade mas chega mais barato. Essa imunidade, isenção, ou seja, esse benefício tributário que tem, está previsto no artigo 150, ele deve ser direcionado à população. Então importa-se mais barato ou se usa mais barato. Agora tem até uma pergunta do Márcio aqui, do Márcio Marcaza que fez essa pergunta e eu deixei para agora. e aqueles registros doidos que nos dão dor de cabeça como o Inmetro, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, mas especificamente aí a gente vai falar dos produtos para o combate à pandemia, a AFI, tudo isso, são exigidos dos órgãos, desses órgãos da administração pública ou não? Então, na realidade é até um pouco engraçada essa parte. O fiscal solicitou a autorização de funcionamento da empresa, só que normalmente é solicitado apenas o alvará sanitário. Os hospitais deles não tiram a AFI, é apenas o alvará sanitário e ele comprova para a entidade, digamos assim, que ela está fazendo um serviço à saúde. Então a gente anexa o alvará sanitário e é dispensada a questão da AFI. Pois é, agora vamos falar então da prefeitura importando teste para o Covid, um exemplo hipotético aqui. Aí a Secretaria de Saúde da prefeitura que precisa da Secretaria de Vigilância para tirar o alvará de vigilância sanitária dela mesma. Exatamente, exatamente. E é muito realizado, tem casos aqui de prefeituras aqui importando. Normalmente eles estão importando mais o teste molecular, que é o PCR, que ele é até, inclusive, até melhor para a população. Mas o teste rápido também está sendo importado para algumas prefeituras e o custo é muito baixo, porque assim, a gente está falando assim, normalmente, vamos colocar de custos, os importadores eles estão comercializando esses testes rápidos por R$100. Se você quer importar o teste rápido, vamos colocar de melhores qualidades, não esses que estão chegando no Brasil, mas numa melhor qualidade, ele vai chegar aqui a R$10, R$15, R$20 em teste. Olha aí, prefeitura, informação do campo de batalha, o mercado está cobrando R$100, nada de errado nisso, o mercado cobra quanto ele quiser. Aqui a gente defende liberdade econômica, cobra quando quiser, mas ele importa, a prefeitura importa, o Estado importa, e chega estourando conta de padeira aqui a R$20, 20% do preço do mercado, é algo surreal, por que que não fazem, é surreal, e está aí, e a gente não inventou essa história aqui agora, não é agora que está inventando isso, está desde a Constituição de 88. Tem uma pergunta muito interessante aqui do meu amigo Gelson, quanto tempo está levando para definir uma L.I., nesse caso aí, pela sua experiência? Eu falo que essa parte é até legal, tipo assim, a Anvisa, eu acho que eu falo que o Ministério da Economia, de forma geral, eles facilitaram bastante essa guerra que a gente está enfrentando, que é essa pandemia, e algumas coisas foram criadas, mas se outras já antigas, por exemplo, nem tão antigas, por exemplo, a RDC 262, ela facilitou muito, que é a questão de um processo judicial, por exemplo, o deferimento do L.I. leva algo em torno de um Tantvisa, que normalmente é um tempo maior, leva em torno de 48 horas, então assim, para a gente, é porque essa RDC, ela foi criada e ela passa responsabilidade por importador, no caso, para a entidade, então assim, a responsabilidade do produto, então assim, isso no caso de mandatos judiciais, só que a maioria das prefeituras, não necessariamente, até a própria RDC, ela também, a própria Anvisa, ela vem analisando dessa forma, também, para os pedidos do Ministério Público, por exemplo, que solicita, por exemplo, às entidades, como que eles estão cuidando dessa pandemia, então assim, eles vêm aceitando esses comunicados, essas exigências, por exemplo, do Ministério Público, para conseguir uma agilidade até maior no deferimento das LIs. Então, Gelson, respondendo a sua pergunta aí, do campo de batalha, está acontecendo em dois dias, isso é fantástico, porque é o prazo, a carga embarcou, você precisa ter os documentos lá necessários, dois dias, ela está aqui, um dia para viagem, o segundo dia, quando a carga chega, a licença de importação já está deferida, você não pede nada, 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 e já está pronta para registrar. Agora, falando das questões puramente operacionais, ali, eu fico imaginando, eu tenho problemas aqui, um monte de gente que está nos vendo e ouvindo também tem, que procuração, credenciamento, acesso no radar, como é que se dá isso, por exemplo, numa secretaria de Estado, numa prefeitura, numa fundação, quem é que tem o e-CPF lá para colocar o seu CPF? É, é até um pouco engraçado, porque muitas das vezes essas instituições, quando procuram a gente, eles não dominam, eles não têm conhecimento sobre isso, e acaba que muitas das vezes não possuem o certificado digital, no caso de uma fundação, uma instituição... Eu preciso, né, eu preciso disso? Exatamente, e às vezes ainda acaba comprando o certificado errado, que acaba comprando o ECNPJ ao invés do e-CPF. Então, assim, o e-CPF é, normalmente, nesses casos, vamos colocar assim, uma instituição filantrópica é o presidente da instituição, no caso do município, o prefeito, é sempre o responsável legal, não muda, não muda, é sempre o responsável legal pela instituição. Só que, assim como uma empresa, vamos colocar, nas instituições ou nos municípios, há rotatividade, há questão do tempo que ele vai ficar. Então, à medida que acabe o mandato dessa pessoa, seja a instituição ou do próprio prefeito, você tem que fazer a alteração do responsável legal. E muitas das vezes acaba que essas instituições não fazem essa troca. Então, assim, quando eles vão ver, caiu, por exemplo, credenciamento, venceu, caiu o credenciamento, aí você tem que ocorrer o quê? Fazer, realizar a troca do responsável legal para depois credenciar o despachante. Pois é, e aquele cadastro na receita lá que todo CNPJ tem, muitas vezes, eu tiro por condomínio, ah, o síndico que está hoje aqui é esse, mas está no CPF de três atrás, quatro atrás, isso deve ser uma loucura. Mas, assim, quem vai importar, eu acho que é o primeiro ponto, assim, senta aqui, Neném, senta aqui, meu senhor, senta aqui, vai. Você tem que fazer isso, 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 se não fizer, não vai adiante. Tem todo um trabalho educacional, né? Sim, sim, sim. Pois é, a pergunta é, eu ia te fazer, esses órgãos sabem que tem que fazer isso? Pelo que você já disse, na maioria das vezes... Na maioria não. Não, né? Na maioria não, na maioria não. Não, mas, assim, é um assunto que eu falo que, assim, é bem engraçado, mas, ao mesmo tempo, assim, bem fácil de se lidar também, né? Porque, assim, você orienta, e hoje, os certificadores, hoje, eles têm uma facilidade muito grande, que eles vão até o local, eles fazem o engenamento, o custo é muito baixo, então, assim, hoje até te ajuda nisso. E fora outra, o processo hoje está tudo via CAC, então, assim, então, você solicita ali a questão da alteração do responsável legal, apresenta a documentação de prática e solicita a alteração do responsável legal. Então, assim, isso daí é muito legal, tipo assim, está muito rápido, hoje em dia está muito fácil. Pois é, mas eu fico imaginando uma prefeitura como a de São Paulo, gigantesca, maior do que muita empresa no Brasil e no mundo. E aí, esse ex-CPF tem que estar com alguém que é responsável. Tá, é o prefeito, mas ele delegou isso a alguém, às vezes pode delegar ou não. E quando você vai lá registrar uma elite, caiu, já aconteceu isso comigo, eu fui registrar uma elite, caiu. Eu liguei para o cliente e falei, pô, você não botou o prazo? Ah, esqueci, peraí que eu vou entrar aqui agora. Entrou, enquanto fez, eu apertei o botão, passou. Isso não acontece assim numa prefeitura? Acontece muito, muito, muito. Você é rapidinho, fala, liga o prefeito para botar o ECP para fazer, não acontece. Então tem todo um planejamento que tem que ser feito para trás pensando nisso. É, tipo assim, um ponto que a gente fala que é muito delicado e que a Anvisa até está tentando nos ajudar é a questão do cadastramento do responsável, do despachante, por exemplo, na hora de gerar o peticionamento lá no solicito, você também está credenciado. Então, assim, essa é a parte delicada, porque muitas das prefeituras não sabem nem quem é o e-mail que está cadastrado lá. não sabem nem se tem senha. Então, assim, como que você vai conseguir realizar o processo de importação para essa instituição? Porque, assim, a rotatividade é muito grande lá dentro. é muito delicada, que nem eu falei, a Anvisa, ela vem nos ajudando nisso, ela ainda consegue responder naquele do cadastramento no e-mail deles de cadastro, cadastro.sistemas, eles respondem em dois, três dias, se não você tem um file conosco e daí eles te auxiliam. Isso é legal, o papel da Anvisa vem sendo muito legal nessa parte, porque, assim, eles, inclusive, eles vêm respondendo e falando, olha, o e-mail inicia dessa forma. Tipo assim, ela não fala o e-mail todo, mas fala inicia dessa forma. Então, assim, passando isso para a instituição, às vezes, a gente consegue ter uma luz de que quem era o e-mail que estava cadastrado lá ia até reativar esse e-mail, né? Pois é, mas você está falando aí uma coisa e deixa eu puxar uma sardinha aqui para o profissional. O órgão deveria saber disso, é responsabilidade dele, mas vamos falar da prática, não sabe. Sabe quem o e-mail colocou, quem é que passou, e se a administração anterior foi rival a essa, e mesmo que não sabe de nada, já acabou. Aí entra o seu papel, aí entra o papel de quem está controlando isso tudo. Ó, eu tenho um checklist aqui que precisa ser seguido, tem que ter isso, tem que ter isso, ah, não sei, então vamos atrás para buscar a solução. Este ponto é o ponto em que você está preparando a casa. O segundo ponto é, quanto tempo vai levar? O Gelso aqui emendou uma pergunta que eu já passo para você. Ele está falando de isenção e imunidade no caso de máscara. Tem licença de importação por isenção e imunidade? Então, nesse caso das máscaras, eu já te falo que é imunidade para o IIPI, quando a gente fala de instituição ou a própria prefeitura, esses casos de autarquias, normalmente é imunidade para a IIPI porque obedece a constituição. Mas esse não é o caso, mas quando tem imunidade não tem ali do DSEX? Não, nesses casos não tem, nesses casos é direto. Direto. Então você já fez uma operação de máscara e não tem ele de legítimo certo. Inclusive, eu até falo que é uma coisa que todo órgão público deveria fazer nesse combate, nesse momento de pandemia, eles deveriam olhar com mais carinho em cima dessa live. Por quê? A gente está falando de salvar vidas, mas também a gente está falando de economia. Então, assim, quando a gente faz, no caso da máscara, a gente compra hoje, vamos imaginar a China vem sendo o maior produtor de máscaras, o maior produtor. E tem máscaras lá de N fabricantes. Então, se você tem imunidade tributária, pesquise e verifique um melhor fabricante, verifique uma qualidade desse produto. A gente está colocando lá, eu estou trabalhando com vários fabricantes, mas tem um fabricante específico que ele vende a máscara 1,37 de dólar a unidade de uma excelente qualidade que chega aqui, vamos colocar, R$7,00, R$8,00, fazendo processos aéreos, que o frete, a compagem da carga é muito grande. Então, assim, aéreo. Mas se eu fosse fazer uma importação marítima, tivesse me prevenido, tivesse feito um trabalho do estudo, a redução seria muito maior. E essa máscara, hoje, ela é comercializada de R$14,00 até R$25,00 no mercado. Olha o que a gente está falando de custos de economia. Mas isso é da máscara. Dos testes, é ainda maior a redução. Porque, assim, toda carga tributária é isenta, inclusive, para o próprio importador. Vamos colocar um importador com fins lucrativos. Vamos imaginar, assim, você colocando um teste, hoje, para revenda, ele chega a R$70,00, R$80,00. Aliás, a empresa, eu não estou tirando o mérito da empresa de colocar só. A gente falou isso aqui, cada um coloca o preço que quiser. Você está falando que hoje, no caso do teste, o IE, o IPI, não tem. Mas o PIS e o COFINS têm? Também não. Também não? E o ICMS? O ICMS, sim. Depende do Estado. Então, assim, ou seja, tem um aumento maior que o município e o Estado não teria, mas, ainda assim, a elasticidade do preço entre o custo e o que está sendo vendido está muito alta. É muito alta. E o município poderia, e o município poderia comprar direto para ter essa redução desse custo. Aí, eu quero emendar uma pergunta com você. Até o Rodrigo falou isso aqui, como funciona o processo de escolha, mas eu quero, antes disso, falar um negócio assim. Quem controla o pedido no exterior? Como é que é o controle logístico? Porque isso tudo é o que a gente faz aqui no dia a dia, uma empresa de importação faz. Controla o pedido no exterior, escolhe o fornecedor, faz o controle logístico, a chegada e a entrega. Quem dentro da prefeitura faz ou você já oferece esse serviço por inteiro? Depende sempre da questão de como está sendo o pedido de compra. Tudo inicia no pedido de compra. Porque, por exemplo, hoje eu pego, a maioria dos casos que eu pego é na modalidade da AP. já é até a porta do importador, digamos assim. Eu só tenho que cuidar da parte da imunidade tributária do ICMS. Apenas isso. Inclusive, a maioria, vamos colocar, um representante nacional às vezes paga na modalidade da AP, acaba pagando o recuo, acaba pagando o honorário despachante. Então, isso é formidável. Mas, por exemplo, muitas dessas situações agora, a gente está pegando de fornecedores, de respiradores, os próprios testes, que é para Ex-Work. Então, é para a gente coletar na fábrica. Então, assim, já se inicia no processo de importação, já se inicia no pedido de compra. Então, a gente pesquisa os melhores fabricantes, mas, normalmente, já chega os fabricantes, uma lista de fabricantes que já trabalham com aqueles produtos, que, normalmente, tem um preço já estabelecido, digamos assim, já tem um preço, vamos imaginar, custo baixo e que outras entidades já estão trabalhando. Vamos colocar que nem uma lista do Covid. Isso se dissemina pelo mercado, então? Então, as secretarias já sabem de quem vai comprar, qual a qualidade e o próprio mercado vai gerando informações para os outros entes? Basicamente. Por exemplo, que nem o teste que o Ministério da Saúde está trabalhando. O Ministério da Saúde está trabalhando e as prefeituras, os estados, eles vêm adotando esses mesmos testes. Então, assim, isso é até legal, porque, assim, não é questão de diferenciar, é a questão da marca. Não, nada disso. É porque já tem um custo teoricamente baixo. Então, assim, já tem uma qualidade, já foi verificado, mas é claro que isso também pode ser o contrário, tá? Então, assim, é claro que vai depender de quem vai trabalhar. Pois é, mas a gente está falando aqui de um momento de pandemia, de um momento bem específico, mas vamos imaginar fora desse padrão. E que a prefeitura quer ir lá e quer, ao invés de comprar no mercado nacional, ela quer importar e ela pode fazer isso. E como muito bem foi dito aqui, é um trâmite normal que tem a isenção e que a gente vai se beneficiar dessa isenção. ou ela escolhe o fornecedor pelos seus critérios ou ela delega isso para alguém. Eu acho que aí está a dificuldade. Então, se for no trâmite normal, digamos assim, que a gente não está vivendo esse momento atual da pandemia. É realizado um processo licitatório. Então, assim, daí a diferença. Ganharia o menor preço. Mas no mercado interno, né? No mercado interno. Não, também para processos de importação. Mas ela sendo importador, ela faz uma licitação internacional? Exatamente. Uma licitação internacional participa empresas nacionais e empresas com representantes nacionais. A maioria dessas licitações são com representantes nacionais. E é realizado o processo de importação. Então, assim, ganha o quê? O produto que está dentro daquela especificação e o de menor valor. Pois é. Aí, agora, até tem uma pergunta do Marcio aqui também, assim, um produto que precisa de registro na Anvisa para o importador comum. Quando ele é para o órgão público, ele está liberado dessa isenção? Depende muito. Por quê? como eu te falei. que fala, né? Exatamente. Depende do tipo do produto, depende no momento, depende se é de mandato judicial ou não. Por exemplo, os casos de medicamentos. A gente coloca tanto casos de medicamento porque tem uma lista enorme de produtos que são registrados. Só que o custo é muito alto desses medicamentos nacionais. Então, assim, só que como há um mandato judicial para aquele determinado paciente e para que o importador normalmente secretarias para comprar esses medicamentos, comprar esse medicamento para esse determinado paciente, a Anvisa, ela cria uma excepcionalidade para fazer a importação daquele determinado produto. Porque é como se fosse uma licitação. Então, é o menor custo. Então, tem que atender. Só que, é claro, você precisa apresentar a documentação, ela vai ser analisada e ela, inclusive, pode ser indeferida. Como a gente viu há algum tempo o caso do produto que tinha canábis lá, que foi indeferida. Canabidiol. Foi indeferida a LI, que era, para o público normal, era um absurdo, mas a Anvisa estava seguindo um protocolo. A gente está quase chegando no fim, Rafa, mas tem duas perguntas que eu preciso fazer. Por que essas vantagens tributárias e operacionais não são disseminadas para as 5.370 secretarias municipais, 27 secretarias estaduais e não sei quantos órgãos públicos? Porque a gente já falou aqui em 60%, em 80% de preço de redução. Ontem, a gente viu problemas no Rio de Janeiro, com problemas da Polícia Federal, a gente está vendo problemas de tudo quanto é lugar, de um respirador que custa 12 mil euros no exterior, que chegaria aqui por 60, 70 mil reais, pegando preço de internet, que a gente acha, vê e acha. E o produto está sendo vendido a 150, 200, 300 mil reais. Se o órgão público importasse isso direto, ele não pagaria nenhum desses tributos. Aí fica a pergunta mais absurda, por que eles não fazem isso? Normalmente, é a falta de conhecimento. Normalmente, normalmente. Mas também há a má fé. Então, assim, infelizmente, o Brasil ainda está vivendo muito isso. Então, assim, hoje eu posso lhe dizer que as instituições que hoje trabalham com o sistema de importação, elas já têm o conhecimento, já detêm o conhecimento e não segura esse conhecimento. normalmente ela distribui esse conhecimento para outras entidades, que isso é a parte legal. A gente está fazendo isso aqui, está levando esse conhecimento para frente, né? E essa life, inclusive, como você disse, essa life é muito importante para o gestor para que ele consiga colocar o seguinte, o que ele está fazendo não é nada antiético, não é nada ilegal. Ele está fazendo um processo de importação normal por vias legais. Então, assim, a redução de custos é muito grande, muito grande. A gente está falando assim, vamos colocar um exemplo de um veículo. A gente sabe a carga tributária que é uma ambulância. Poxa, você pode colocar o custo zero, praticamente, que é o que você só vai pagar pelo bem, você só vai pagar pelo produto. A gente... Me corrija se eu estiver errado. Me corrija se eu estiver errado. A gente está falando em equipamentos médicos, em ambulâncias, em helicóptero para a polícia civil militar, em armas para a polícia civil militar, em respiradores e uma série de coisas. E até puxando um gancho aqui que o Marquinho falou, o Marcos Paulo falou, ele está dizendo que no Espírito Santo, por exemplo, tem substituição tributária para o teste do Covid. Senhores deputados que se tiver algum vendo, olha que escárnio isso. Eu importo o teste, o teste... Eu não vendo esse teste na esquina para eu em casa comprar e fazer. Ou seja, tem um fim específico, é para o combate e quem está vendendo para o Estado tem que recolher substituição tributária. É um absurdo. É claro que isso está no preço. Não resta dúvida, né? É. Exatamente. É tipo assim, a gente coloca no dia a dia, eu falo que são os absurdos, quando a gente falou lá atrás, que é o Estado cobrando do próprio Estado o recolhimento de um imposto. são coisas que você não dá para aceitar esse tipo de coisa, entendeu? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não tenho resposta, mas eu fico imaginando a Secretaria de Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo importando, fez a transferência, mandou para um hospital qualquer, tem que ter uma nota fiscal, e aí um fiscal da Cefaz vai lá e fala cadê a substância tributária desse negócio aqui, porque tem que ter. Eu te falo assim, não porque eu represento a Secretaria aqui do Espírito Santo, que eu falo que está fazendo um trabalho maravilhoso, diga-se de passagem, o governador, ele vem fazendo um trabalho muito bom aqui. Não vou chamar a primeira. nas redes sociais, que entregou ontem os respiradores, né? Exatamente, os respiradores, e estou para te falar que eu acho que é o menor custo do país, de um respirador, e de uma, da melhor qualidade, tá? Se eu estou enganado. É o italiano? É o da Ferrari? A marca italiana, exatamente. Exatamente. Bom, assim. Eu não quero usar esse respirador, e acho que todo mundo que está vendo aqui não quer usar esse respirador, deixa ele lá. Mas se for preciso, não é um produto de baixa qualidade. Aí é que está o grande diferencial, custo baixo, qualidade alta, fazendo todos os procedimentos específicos, e aí, vou finalizar esse nosso bate-papo. Órgãos públicos, de uma forma geral, é que, sendo importadores de materiais indispensáveis, traria mais benefício para a população? Sim, certamente. A gente tem aí, o próprio respirador que você citou, é um exemplo. Que eu falei, poxa, você tem a possibilidade de baixo custo, porque você não está pagando a carga tributária, alta tecnologia, equipamento de ponta e a serviço da população. Mas não só esse equipamento, a gente deu N exemplos aqui, os próprios medicamentos de alto valor. Então, assim, o próprio canabidiol é um outro exemplo, a gente está colocando isso para determinado paciente que necessita disso, não tem fabricação nacional, e ele é todo regido, tudo por lei, você precisa de autorização para importação, você tem um controle de quantitativo que você está fazendo a importação. A Anvisa, ela é muito rígida quanto a isso, mas isso é legal, e ela é colocada, esses produtos, eles são entregues aos pacientes que vão utilizar a um controle em cima disso. Então, assim, é muito legal essa parte quando você vê que de fato acontece, como eu disse, não é puxando sardinha para quem eu represento, mas eu falei que o trabalho do Espírito Santo é muito claro, muito objetivo. nosso papel aqui é falar o que acontece, cara, a gente não tem compromisso com ninguém, que a gente tem compromisso aqui é com a informação, que a gente está levando mesmo. O Estado do Espírito Santo está fazendo um bom trabalho, vamos falar. Não, Carlos, é muito legal, o papel, por exemplo, você viu, cara, foi destaque nacional, a transparência, cara, do mercado nas compras, isso é muito legal, contra, infelizmente, outros nem tanto. Tipo assim, a gente está vendo a Polícia Federal atuar, aí deixa que o Ministério Público trabalhe, mas a gente está vendo. O que a gente falou aqui em quase 50 minutos de bate-papo é dá para fazer, tem uma redução de custo, o processo é, de uma certa forma, simplificado, porque tem algumas regras que você deixa de, para o órgão público não existe, o preço tem uma redução significativa, por que que não faz? Você mesmo já falou, despreparo, desconhecimento. E o próprio Estado precisa melhorar a questão do, como o Marquinhos, o Marcos falou, o Marcos Paulo, subição tributária para o teste de Covid, né? Inúmeros Estados no Brasil não reduziram o ICMS para os produtos de combate ao Covid. É um escárnio isso. Há casos também de outros Estados, isso é, informações de outros amigos, parceiros, e que eles falam que os Estados, eles vêm concedendo a isenção, digamos assim, a redução, mas ao mesmo tempo não homologaram ainda, não foi, não saiu publicado a isenção. Então, assim, há coisas de que o Estado, ele vem concedendo a isenção, mas não há publicação, então o Estado não pode isentar. assim, é uma coisa às vezes que é fora do comum, coisa que não dá para aceitar. Eu costumo falar que o Brasil não é para amador, não é mesmo, quer dizer, o Tom Jobim já falava isso, né? O Brasil não é para amador e a importação, você até pode fazer sozinho, eu já disse isso em vários conteúdos, você não precisa de um despachante para fazer nada disso, mas quando você mete a cara e vai fazer e não tem um especialista, você sempre dói no bolso, porque se errar no despacho, mesmo você lá tendo imunidade tributária, se errar no despacho, a multa vem, o atraso vem, a despesa vem. Não, Carlos, e não só isso, essa falta de conhecimento, eu falo que é ingrata, é injusta, porque as pessoas não procuram se informar, cara, eu já vi casos de entidades, entidades filantrópicas pagando os impostos, cara, isso assim, na hora que você pega, tipo assim, você tem um direito adquirido, que nem eu falei, a Constituição, ela tá aí, cara, você tem a questão de prefeituras fazendo recolhimento, então assim, o que eu falei, falta conhecimento, mas às vezes falta o interesse por esse conhecimento, entendeu? Descobri, né? Descobri. Pois é, esse é o nosso papel aqui, hoje é a quinta live que eu tô fazendo, sempre com especialistas, já trouxemos um monte de gente, pra frente também vai. Rapaz, muito obrigado, chegou o nosso fim aqui, quase uma hora de bate-papo, eu quero agradecer a gentileza aí de você ter se disponibilizado, falado pra quem tá nos vendo e ouvindo, muito obrigado, tá? E você que tá nos acompanhando, por favor, siga-nos nas redes sociais, tá aí o Instagram do Rafael, tá o Instagram do Comexblog, valeu pela gentileza de estar aqui com a gente, tá? Que isso, eu que agradeço, honrado pelo convite, tenho só agradecer a você, ao canal, principalmente por levar esse conhecimento a todos, eu acho que é muito importante um canal como o seu, principalmente pra entender melhor da nossa área, que passa por umas situações tão delicadas, às vezes, e tão ingratas, né? E através desse canal, não só vem levando conhecimento pra gente, mas colocando também do dia a dia, vem colocando situações que é importante pra nossa área. Então, assim, obrigado a você, né? Rapaz, eu agradeço a gentileza de todos que já passaram por aqui, é o nosso papel levar conhecimento adiante, usando todas essas redes pra fazer chegar conhecimento até o fim, eu me sinto honrado de poder estar aqui falando pra esse público, obrigado, e pra você que ficou aqui até agora, muito obrigado, a gente tem um canal no Telegram, se você quiser acompanhar lá, avisos, tá aí, t.me barra Comexblog, se você tiver o Telegram instalado, procura lá, Comexblog, que a gente tem conteúdos diários, se você não tá inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreva, porque a gente vai ter toda quarta-feira uma live ao vivo com especialistas no assunto, essa live vai ficar gravada, se alguma das dúvidas aqui que a gente não conseguiu responder, se você precisar que se responda, coloca nos comentários, porque esse chat ao vivo depois ele some, coloca nos comentários que a gente vai lá pra responder, e fica meu agradecimento por todo mundo que ficou até aqui, valeu Rafa, valeu a todos vocês que participaram, e quarta-feira tem mais, obrigado gente, um abraço, e até a próxima.